Maria Cercaira Gomes, Caetano Rivera plano de passar em Páscoa juntos. Maria Cercaira Gomes não passou a Páscoa com o namorado, Caetano Rivera, que vinha a Portugal para conhecer Kika Cercaira Gomes e o pequeno João. Tal como tinha sido o avançado com a imprensa espanhola. E tudo por causa da família que está contra a relação. A revelação foi feita por Adriano Silva Martins no Noite das Estrelas, da CMTV. Está tudo a correr bem. A imprensa espanhola disse que eles se iam ver na Páscoa e não se viram. E porquê? Principalmente por dois motivos. Um, porque os dois estavam a trabalhar. Ele teve uma corrida de touros em Málaga, e Maria Cercaira Gomes estava em Lisboa, começou por revelar. Além disso, acrescentou o segundo motivo, Caetano Rivera, também como revelámos aqui. Pretendeu voltar para a ex-mulher no Natal, e o que é que aconteceu? A ex-mulher foi fazer caixinhas à cunhada. E a cunhada falou com o marido. O cunhado disse, Então não há Semana Santa na minha casa em Sevilha. Por fim, rematou, ele ainda não é divorciado, estão separados.